Música Eu comecei a era pedreira, porque aquele marmo que você vê no hall, eu coloquei em 64, aquelas colunas, foi por isso que quando eu estava fazendo aquelas colunas, foi que o nosso governador, João Walter Vendade, ele vinha na obra, só não vinha quando estava viajando. Quando ele não estava em Manaus, ele vinha todo dia e estava me observando, eu não sabia. Aí quando eu aprontei, ele chamou o meu patrão, ele perguntou que era a possibilidade de ficar trabalhando aqui. Aí o meu patrão conversou comigo, me demissou direitinho, aí me entregou para ele, ele assinou minha carteira no dia 6 de janeiro de 75. Porque eu cheguei a trabalhar em muitas casas, até de pedir um copo dado, a cara me deu um copo dado, porque eu mandei jogar o copo fora. Um dia que o João Batista Figueiredo veio em Manaus, que o chefe de segurança do presidente falou para mim. Aí ele disse assim, Moreno, você quer ficar na porta e seguir o presidente. Quando o presidente chegou, me abraçou, conversou o restinho, dois minutos, sentiu comigo, aí entrou. Aí eu disse, o presidente fez isso, mas o resto não me interessa mais nada. Quando o Tico Anísio, 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 ele lotou a casa. Aí o nosso diretor, o Tico Anísio, era o porteiro, fecha a porta. Então a gente agora tinha que entrar com o ingresso, que já passei com o ingresso, com o convite aí perto dele. Tá bem. Quando deu umas horas, ele falou, pá, 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 na porta, eu corri, né? Quando eu cheguei lá, eu abri a porta, eu disse, boa noite, eu disse, boa noite. O cara disse, como é que você fecha a porta? E a gente aqui tudo para entrar. Aí eu fui explicar para ele, né? Porque eu tinha fechado a porta, né? Aí ele pegou, olhou para mim, olha, eu vou entrar então de qualquer jeito. Eu disse, bom, se você conseguir passar por cima de mim, você vai entrar, mas se não passar, não entra. Aí ele disse para mim, eu acho bom você me respeitar. Eu digo, respeitar, por quê? Porque eu sou faixa preta, aí eu botei para chegar, então eu sou mariquetude. Por que você está achando graça? Porque eu disse, eu sou mariquetude, porque você é todo preto, cara. Não tem nada, tá, tá. Aí as pessoas começaram a rir dele e depois eu ir embora. Tem muita imaginação do povo que vem para cá e para levantar. O que eu tinha que ver, foi um dia que o vizinho adoeceu e eu fiquei no lugar dele, né? Fui ver aquela noite, falei, quando eu estou a mais hora, escutando um radijão de coisa na portaria, ouviu aquela zoada. Aí eu peguei a lanterna, eu fui ver. Quando eu vi, era o pano de boca que estava reado e cortado no pano, o vento dava, cheiava, suspendia um pouco, acabou o problema, deu, avisar e foi embora. Agora ele tem uma segurança, que ele chegou a pedir a conta, a transferida dele aqui, porque quando eu cheguei um dia até 10 horas da manhã, aí ele, quando eu estou batendo o ponto, ele disse assim, você não está chegando agora aqui? Agora. Ah, não, você está me enganando. Aí, peraí, aí pegou, foi na plateia, olhou, olhou, aí voltou, amarelinho. Olha, eu lhe vi na plateia sentado, agora você está me enganando. Cirmou que tinha me visto na plateia sentado. Eu digo, rapaz, está com a imaginação doida, ainda nem morria, estou fazendo plantar. Eu tenho 82 anos, se Deus quiser, dia 26 de fevereiro, eu passo 82.